Olá pessoal! Pessoal, já está aberta a temporada de Papai Noel no Shopping Paulistanos. Esse shopping fica no metrô Tatuapé. Este ano o tema desse shopping será a decoração natalina é o Mágico de Oz. O evento terá presença de personagens como a Dorothy, Totó, o Homem de Lata, o Leão, o Espantalho. A programação é gratuita. Entra no site e veja os horários das apresentações. Vocês vão adorar. O shopping está lindo e bem corado. Tem bastante luz iluminando. Aqui as crianças vão encontrar uma parte de árvores falante. Muito engraçado, lindo. Também que faz parte desse cenário. O Papai Noel tem uns horários que ele fica para tirar fotos com as crianças. Vale a pena conhecer. Se vocês gostaram, não esquece de deixar aquele joinha para a gente... E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto